fala galera que está falando aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de pressão de dois inscritos galera e essa galera pedindo a vocês se inscrevam no canal deixem o like e compartilhem na rede social e ativem os seus amigos galera no último vídeo a gente foi muito bem quase que a gente consegue ali a gente quase que consegue uma libertadora a gente conseguiu nem lembro foi aí o vídeo de ontem eu não sei se vai começar agora o estadual não tem mostrando aqui os próximos jogos mas provavelmente vai começar o estado agora então para fazer nossa pré-temporada aqui contra a equipe do passa não vai ter que o nossos jogadores aqui para renovar o contrato então para renovar o contrato com eles prova o contrato eu já vou renovar aqui logo que eu acho que quanto é que ele cobra aqui por dois anos aqui com eles aqui pronta aqui por dois não só vende não já vende aqui o nosso jogador aqui o contrato dois anos aqui com nossos jogadores para que também propõe o contrato nós to apertando o lugar errado aqui nossa de novo beleza agora agora vai agora conseguimos aqui por dois anos aqui renovado para que renovar aqui também com guilherme moura aqui ó dois anos também dois anos aqui renovado bora renovar aqui também com joão vitor que por mais dois anos dois anos aqui também pronto renovado bora renovar aqui também com vitor santos aqui ó pronto os dois anos aqui todo renovado com trato agora bora para nossa pré-temporada aqui contra a equipe do barcelona a gente com essa formação a gente jogando muito bem será que a gente pode botar assim ó 3 mil campo ali contra o barcelona bora tentar né bora testar aí bora sim pode sair bem contra a equipe do barcelona ali eu não vou mudar ninguém bora nossa pré-temporada ali contra o barcelona vou deixar de deixar de azul mesmo ou bota de branco ou de branco ou de azul ou até de branco aqui pronto vamos que vamos ali contra a equipe do barcelona jogando vai ser fora de casa nossa vai ser fora de casa vai ser lá no campo no e é isso galera funk vamos ali contra a equipe do barcelona ali ó 0-0 por enquanto ali no campo no bora ver como é que tá a nossa ação a 0-0 pra eles ali haki tiki abriu pela canal 6 tudo muito melhor que a gente a gente tá perdido dentro de campo deixa eu ver o que a gente pode fazer a gente pode botar um no 4-4-2 ali contra eles a gente será que a gente poderia se sair bem eu não sei eu não sei se eu posso mudar eu vou dar porque a gente não tá rendendo então para mudar para voltar aqui cadê ó os santos os santos pra cá bora tirar esse calma botar ricardinho pra cá e bora botar aqui esse branco balinha aqui no meio campo alegre pronto só essa mudança aí pela lateral já está aquele prato vão comprar tanto do jogo jogando pelas laterais aquele prato e leve beleza leve se ele botar ataque total a gente conseguia fazer gol galera bora tentar eu acho que é difícil ele pode fazer uma goleira da gente mas bora pra cima do barcelona galera 1-0 pra ele nossa 2-0 ali para a equipe do barcelona e não deu muito certo então vou deixar mesmo equilibrado 2-0 ali para o barcelona não sei quem fez o outro gol e a gente não consegue nem fazer um golzinho não nem um golzinho a gente conseguiu ali eles foram muito esperam aí que nossa deu 20 o chute contra só 7 da gente e a gente foi mal ali contra a equipe do barcelona nossa equipe ao todo não jogou bem a gente foi muito mal mesmo bruno belen entrou muito mal também no jogo agora bora pegar a equipe do troyes aí que tem aqui um dos nossos jogadores tem aqui o Matheus Eduardo aí que foi emprestado ali para a equipe deles bora ver se ele vai jogar de titular ou não mas bora pro jogo bora tem mais um ali para renovar bora renovar aqui com Abelardo júnior aqui pro contrato dois anos oferecer o renovado agora bora pegar a equipe do troyes aí um time francês vou deixar aqui de vermelho eu vou deixar essa minha não vou dar a informação bota aqui no 4-4-2 não bota 3 atacante essa é a formação que eu acreditava né então deixa eu ver é vou deixar assim entra aqui alguns jogadores da base não sei se eu acho que é um apoio a gente fazer sim esse Anderson aqui eu coloco aqui não sei porque mas beleza bora deixa ele pronto vamos ali contra a equipe do troyes eu vou deixar aqui o Fernando de la serie vou tirar aqui cadê eu vou botar Igor Matheus aqui no time e vou levar aqui não Patrick vou deixar ele um pouco deixa eu ver tem algum aqui nossos jogadores aqui da base deixa eu ver tem atacante aqui esse jacques ao fim é bom sim o Interconveral ali de 13 nossos rotos tá ruim ainda porque tão evoluindo ainda cadê Neguinho no Borel é algo quase que tá subindo ainda para o time principal então bora botar ele aqui cadê ele deixa eu ver como é que tá ele aqui que eu acho que eu acho, eu acho ele aqui no time cadê ai achei aqui ó mas nossa só tá com 7 overall deixa eu ver como é que ta ele aqui é que eu to esperando, nossa eu acho aqui ó tem um aqui ó esse Eduardo aqui e esse Marcelo já esta pronto para subir para equipe principal então bora subir sem demora aqui ó também subir aqui esse Eduardo mais um promovido cadê o outro, tem um quase nossa só falta 1%, 1% só ali neguimora falta então bora esperar ele evolui ele então pronto bora deixa eu ver como é que subiu aqui com overall kt cadê o que foi Marcelo 26 de overall e esse Eduardo aqui com 24 de overall subiu bom com overall bom ali agora bora pegar a equipe do Detroit e esse nossa vou deixar assim vou deixar assim neguimora não apareceu deixa eu ver que tá aqui ó ultimo aqui da base bora descer aqui cadê o neguimora tá com sete ali joga de risco bora ver aqui ó joga de marcação e desarme então a gente só tá com o volante então não não vou deixar assim é funk vamos ali contra a equipe do Troy S e esse galera funk vamos ali contra a equipe do Troy S ali nessa amistosa aqui contra a equipe deles bora ver aqui ó nossa a gente tá mal no joguinho gente só tem um chute eu não chute só gol ali ó eles deu 8 chutes cadê o Matheus tá aqui ó Matheus tá de titular ali tá com overall subiu para 49 tá quase empatado aqui com nossos dois zagueiros deixa eu ver nosso time tá bem digo Matos não tá bem nossa a gente só deu um chute em gol então bora botar aqui a Belardo Júnior e bora tirar que esse Anderson nossa eu não sei o que aconteceu agora evoluiu ali Anderson ali ele tava com overall baixo agora foi para 12 tá com 7 agora foi para 12 ali bora botar aqui K1 aqui no time deixa eu ver ele joga pela esquerda deixa ele pelo meio deixa eu ver tem mais alguma mudança não né eu acho que é só essas duas mudanças aí por enquanto vamos que vamos ali para esse segundo tempo ali contra o Troy S ali nossa ah pensei que tinha acabado o primeiro tempo mas não tem a gente foi que tem apertado boa 1 a 0 pra gente ali faz o golzinho e foi expulso o Felipe Gabriel bora botar aqui quem a gente tem que fazer alguma mudança aqui então deixa eu ver vou ter que tirar aqui nossa eu acabei de colocar aqui esse Avelardo Júnior então na lateral esse aqui tá cansado então vou tirar na lateral esse aqui ó recuar aqui nosso zagueiro ou não deixa eu ver posso fazer vou botar esse Ricardinho pra cá vou botar esse Leandro Oliveira pra cá e vou botar aqui mais um zagueiro aqui no time pronto vou deixar assim ah não deixa eu ver aqui ó esse tá bem tá com 70 ali 72 não vou tirar então vou tirar a gente só tem um zagueiro no time né galera tá esquecendo isso aí então vou deixar improvisado aqui esse vou botar esse Abelardo Júnior vou botar esse Abelardo Júnior Nelson Correa vou deixar Vitor Santos mesmo improvisado vou botar aqui o Abelardo Júnior aqui no lugar desse Vitor Miranda e vou deixar assim vamos ali para esse assunto do jogo ali contra a equipe deles ali ah a gente tem que também botar aqui mais um rolante tá até esquecido isso aí vou botar esse Abelardo Júnior a gente já fez três substituição esse jogo então eu vou deixar assim vamos ali para esse assunto do jogo ali contra a equipe do Torre Júnior Fa �ino ali com o Troyes foi famoso ali A gente tá ganhando de uma sérgio fazer a mais um morço ali no finalлей com o jogo jogou aqui com o Luciano ou aqui do mim Santos a gente consegue a vitória contra da equipe do Troyes cadê aqui ó ele foi dou um desempenho aqui no nosso jogador 5.0 ali foi o melhor em campo hein não foi o melhor em campo aqui esse Bernardo Silva aqui atacante da equipe do Troyes é foi bemезд, foi um bom promoção eu encontrei aqui na equipe da T Lite a equipe do Troyes question muted foi bem K1, nossa teste foi muito bem, foi o nome do jogo aí, K1 e foi isso aí o jogo, bora pular aqui, agora bora pegar a equipe, vai estrear ou não aqui no estadual contra a equipe de quem, bora pular aqui, ó, vai começar aqui agora, eu acho que aquele ali foi fase preliminar, taça Guanabara aí, vamos que vamos agora ver nosso grupo, nosso grupo B a gente ficou, tem o Flamengo, tem o Macaé, Fluminense portuguesa e tem o Cabo Frença, é, Cabo Frença ali, e vamos que vamos bora estrear aí contra a equipe do Fluminense, bora ver o próximo jogo, vai ser contra a equipe do Portuguesa, então vamos que vamos, vamos que vamos ali contra a equipe do Fluminense, eu vou deixar no 4-4-2, porque essas informações não vem bem nos últimos dois jogos aí, nesses dois amistosos, vou deixar aqui de azul, bora ver mais que a gente pode fazer aqui no time, a pela do Bruno Belen fez jogando bem, Ricardinho jogou muito bem no último jogo, mas vou deixar ele no banco, bora ver aqui, bora ver, nossa saga tá bem, e não, vou deixar aqui como capitão, com esse Luiz Santos, pronto, vou deixar assim, e batedor de falta com o Ricardinho, tá certo, tá certo, vou tirar aqui esse Manoel Oliveira, não, vou deixar a Manoel Oliveira aí, eu vou botar Fernando Delazelli, mas bora dar uma chance aqui, a Manoel Oliveira ali, porque nos últimos jogos aí, ele não vem jogando bem, só for um golzinho, meado, mas para ver se ele pode fazer um gol pra gente, pronto, funk, vamos ali contra a equipe do Fluminense, E esse galera, funk, vamos ali contra a equipe do Fluminense, zero a zero, por enquanto, pode sair um golzinho, nossa, uma sempre lisa ali, ó, Shefferson, Oregoel ali, faz um a zero, bora ver, ó, o jogo tá equilibrado, 6x contra 5x da gente ali, 50% posso bola pra cada lado, bora ver aqui, ó, nossa equipe, Hum, ó, Vitor, esse Vitor Miranda tá, tá cansando um pouco mais rápido, hein, deixa eu ver aqui, ó, a gente não pode mudar aqui no ataque, vou botar aqui esse Fernando Delazelli, e eu acho que é só essa mudança por enquanto, funk, funk, vamos para esse segundo tempo ali, um a zero para a equipe do Fluminense, bora aqui, faz um golzinho, só um golzinho ali só pra contar a história no face, então bora tirar aqui esse Vitor Miranda, bora botar aqui esse Nelson Correa, e deixa eu ver mais o que a gente pode fazer, o ataque não tá rendendo, até que a gente teve uma vantagem ali agora, o de um golzinho só, apenas, é, funk, funk por bastante do jogo ali, zero, nossa, dois, ó, zero ali, Douglas faz mais um golzinho, e a gente perde aqui nossa estreia, faz um golzinho ali, o Vitor Santos, mas a gente não consegue na estreia aqui do campeonato carioca a vitória, ó, tem um que vai renovar aqui com o Yuri, bora renovar aqui logo aqui com ele, dois anos aqui, ó, bora aqui dois anos, oferecer, pronto, e, nossa, que a gente tá com 39 milhões ali, nossa, tá rico, nossa equipe é rica, bora tá rica nisso, agora, bora pegar aqui a equipe do português, assim, ó lá, se você estiver perguntando por que eu não boto o número da camisa aqui dos jogadores, é para eu saber que eu subi esses daqui da base, cara, por isso que eu não tô colocando eles, um, é, como que se diz, o número da camisa, já pra eu saber que eu tenho que colocar aí nos próximos jogos aí, dá uma chance eles aí, porque se eu deixar eles aí com número, aí eu não vou se lembrar de colocar ali para jogar, pronto, ó, já tá aqui, ó, esse Eduardo, esse Marcelo e esses outros dois aqui que voltou de empréstimo aí, aí eu tenho que colocar ele para jogar, eu não tô colocando ainda porque não tá tendo oportunidade, mas, ó, já vou botar aqui, ó, vou levar esse, cadê aqui, ó, esse Gabriel aqui como opção aqui para colocar no segundo tempo aqui, no lugar desse Nelson Correa, deixa eu ver o que a gente pode fazer, o Manuel não, deixa eu ver no meu campo, tá bem, cadê o outro que a gente subiu, subiu esse Marcelo, ele de lateral, ele tem marcação, é, marcações de sarme, é um bom jogador, hein, eu acho que no próximo vídeo eu posso dar uma chance ele aí, deixa eu ver, Eduardo, joga aqui, esse Eduardo tem marcações de sarme, não é uma boa aqui, ó, pode ser aqui, reserva aqui de Luiz Santos, e eu acho que é isso aí, deixa eu ver mais o que eu posso fazer, eu vou tirar esse Patrik, vou começar aqui, primeiro tempo com quem, deixa eu ver, vou começar aqui com o Igor Matos, deixa eu tirar Patrik Campos aí no terceiro banco, e esse é o time, né, esse é o time aí, do Portuguesa, deixa eu ver, não tem muito o que fazer no time, então é isso aí, FUNK, vamos ali contra a equipe do Portuguesa, vou deixar, de azul mesmo, e esse grafão que vamos ali contra a equipe ali do Portuguesa, a gente começou muito bem aí, com o Matos ali, fazer um zero para ganhar 12 a 0 ali, João Vitor, nosso zagueiro, para ganhar aqui, a gente deu 3x8 contra 4, estamos ali com 67% de bola ali, contra 33 dele, bora ver aqui, bora fazer uma mudança aqui, deixa eu ver, eu vou tirar esse, não, vou deixar mais um pouco aqui esse Vitor Miranda, deixa eu ver, nosso time tá bem, nosso time não tem cansado, então, vamos pro segundo tempo, a gente tá jogando bem 2 a 0 ali, contra a equipe da Portuguesa, a gente vai mais um ali com o Leandro, sofremos um também, bora fazer uma mudança, bora botar aqui o KT, vou tirar aqui esse Manoel Oliveira, bora botar aqui esse Fernando de Lazeri, vou tirar aqui esse Vitor Miranda, bora botar aqui esse Gabriel, deixa eu ver mais o que que a gente pode fazer, eu acho que é só essas duas mudanças, só essas duas mudanças aí por enquanto, não tem muito o que fazer, vamos pro resto do jogo, 3, nossa, eles fizeram mais um ali, diminuiu, vai conseguir um empate não, né, tomara que não consiga um empate ali, bora fazer aqui, uma mudança aqui no meio, bora botar esse K1 aqui, no lugar dele, andando ali, pronto, vamos pro resto do jogo, nossa, deu 20 chutes, contra, não sei quanto, nossa, expulso de um Vitor, nossa, agora me lo, a gente não tem outra substituição, então, bora recuar aqui, deixa eu ver, marcação de desarme, não tem nenhuma marcação de desarme, tem essa marcação de passe, uma cruzamento de marcação, bota esse Gabriel aqui, bota esse Bruno Belen pra cá, bota esse pra cá, não, a gente não pode fazer isso, então bora adiantar aqui, adiantar aqui, e bora botar aqui KT, esse aqui pra cá, esse pra cá, esse pra cá, esse aqui pra cá, nossa, ele vai ter que se virar, bora tentar se se virar aí, bora botar aqui pelo, pelo meio, bora, bora, bora tomar, vai acabar já o jogo ali, ó, gente, boa, conseguimos ali a vitória com, nossa, com a, a gente se virou ali com aquela formação doida ali que a gente colocou, mas a gente conseguiu nossa primeira vitória aqui no campeonato, a gente se deu mal, a gente, em seguida, já conseguimos ali a vitória contra a equipe do Português, essa, uma equipe boa, eu tô, quero cobrar, quero cobrar a nossa equipe, a gente tem que ganhar para a equipe como o Fluminense, como a, como a, a equipe do Flamengo ali, que são times que vai disputar ali na final, que vai chegar ali na final, que vai chegar nas quartas de final da liga, então é isso galera, vou ficando por aqui, pedindo um texto a vocês, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha em rede social galera, ative seus amigos, e até o próximo vídeo, fui!